Música Muito bem, olha, invasores da comunidade Novo Cruzeiro fecharam a estrada de Porto Acre em protesto. Eles foram informados do mandado de reintegração de posse da área nesta manhã. As mais de 150 famílias deverão desocupar o local em 15 dias. Repórter Marilson Maia. Olha, a estrada de Porto Acre voltou a ser fechada pelos moradores, na verdade pelos ocupantes, de uma área denominada Novo Cruzeiro, que fica localizada aqui na estrada de Porto Acre, saída de Rio Branco já, sentido Porto Acre. Segundo eles, há mais de um ano que cerca de 153 famílias estão ocupando esta área e hoje voltaram a fazer essa manifestação, fechando aqui a estrada de Porto Acre, porque, segundo eles, não aceitam um documento de reintegração de posse que chegou nesta manhã de terça-feira nas mãos dos manifestantes, nas mãos das famílias que estão ocupando essa área e que reivindicam agora providências, porque, segundo eles, foi prometido há um tempo atrás que seria resolvido o problema e até o momento não foi resolvido. Os moradores têm um prazo de 15 dias para desocupar o local, determinação judicial por meio deste mandado de reintegração de posse. Eu vou conversar aqui com o Josivan Santos, que é representante do movimento aqui, que resolveu fechar a estrada hoje e que pode nos dar mais detalhes. Josivan, a manifestação de vocês, então, de fechar a estrada, é justamente em protesto a essa reintegração de posse? Na verdade, sim, né? Mas para chamar a atenção para essa realidade aqui, né? As pessoas sem casa, sem família, ou melhor dizendo, sem casa, sem moradia, então é uma luta pelo direito à moradia que as pessoas fazem aqui nesse momento. E aí vocês estão com a estrada fechada, sem tempo determinado? Como é que vai funcionar isso? O pessoal da articulação política do governo chegou aí já para negociar, fazer uma conversa e tal, e a gente vai conversar agora para ver como que se dá essa situação aqui. Olha aí, o Josivan está, inclusive, com esse documento aqui nas mãos, o documento de reintegração de posse, e esse documento dá um prazo, Josivan, de 15 dias para que essas 153 famílias saiam daqui. E se isso for mantido, qual o movimento, a posição do movimento diante disso? Na verdade, sim, a gente já está contatando com um advogado aí para recorrer dessa decisão aqui, dessa liminar, né? E vamos esperar que dê positivo. Mas esperamos também que o governo se posicione de uma maneira positiva também. Se for retirar, como sempre foi conversado com o pessoal do Ministério Público, com o pessoal da articulação política do governo, que se dê também moradia, não jogue o pessoal à margem da estrada, mas que também se mostre uma solução positiva relacionada à questão da moradia. São 153 famílias que realmente precisam estar ocupando essa área? Isso. As famílias que realmente moram ali são pessoas que realmente precisam, né? De moradia, né? E moradia digna. É isso que eles esperam. Olha, logo ali na frente já estão abrindo porque o pessoal da articulação do governo acaba de chegar para tentar conversar, tentar entrar num acordo com os manifestantes, tentar entrar em acordo com as 153 famílias que estão ocupando essa área, essa invasão denominada Novo Cruzeiro, às margens da estrada de Porto Acre. A gente percebe que inúmeros veículos estão aguardando dos dois sentidos, dos dois lados, para tentarem passar, para tentarem voltar a se locomover aqui no local. A Polícia Militar também mantém a presença aqui. A Polícia Militar está no local tentando uma negociação com os manifestantes para que eles liberem a estrada e que logo depois uma reunião com a articulação do governo, a equipe de articulação do governo, possa acontecer. O trânsito agora volta a fluir aqui na estrada de Porto Acre. Já são quase 10h30 da manhã, o trânsito voltou a funcionar. Finalmente houve um entendimento por ambas as partes, tanto por parte do governo, através do pessoal da articulação, a Secretaria de Articulação do governo, como pelos manifestantes. As famílias representando aqui a invasão Novo Cruzeiro, às margens aqui da estrada de Porto Acre, 153 famílias, que há cerca de um ano lutam, brigam, reivindicam e manifestam o interesse de se posicionarem, de ficarem nessa área, de se manterem nessa área aqui, objetivando conseguir um espaço de terra para moradia. Mário, eu sou Maia, para o Gazeta Ler.